Felice del Toro! Su nome é Sino Guerreira! Música Eu sinto Gera com Deus quando tu sona nada com nada Se prepara pra ter fama e tá no topo das parada Tá maluco candidato a ídolo da mulecada Uma mozinha espancada até a morte no quiosque É o estado assassinando a juventude na favela Ultimamente não sei que tem culpa e possível de fazer música Convoca minha caneta quando culpa fazer guerra Dia da caça o caçador eu já tá sem jogar essas merda Papo torno de comédia que não entende a vida louca Tem as regras na favela que há uma selva de pedra E que dia que tu viu uma zebra com leão na boca? Eu vejo a vida imitando aquele filme triste Eu fazendo show lotado em pleno Covid Senhoras e senhores vou tocar o violino Enquanto a gente assiste a fundar o Titanic Boa noite senhor ouvinte teu negócio seguinte Pro momento não tomar todo teu tempo eu me chamo mais do RD Sou o MC Maldinha que me vai passar em 2030 Vim pra cuspe verdade se não gostar se pode desligar o PC Eu fudei a bruta em inversões batalhas de sangue Eu vou flexível no merangue na este Escapo fama vai suceder Viva a primeira chance envolvendo crime Cê morta paulada com a mãoz amarrada aí Seis chances que se defender essa minha atuando Sempre sou eu que rap era o tempo Por isso o mundo amore no campo Tô fora do cego Temos em cancha e rap era o trom Pamelozado eu virei exemplo Fávela livre sabendo que o Lucas não tá vivo Por repente sempre que brinco De efeito massivo Preto e o fuleno e atrativo Querem te matar sem tempo em giro Rio de Janeiro fez eu aprender que São pisão de alto dentro eu morro com fuma de traficante Veroz homem gelo com a minha mãe no tanque brincado Ensino na direita no que eu era um estudante Eu sou o problema que vem do problema Numa aniversa suprema de madrugada pelo baile do babante Quem sai da maizena que foi bom Atena aí o que tu fez pela toalha Vamos a começar com a apresentação oficial de esta noite De este combate Senhoras e senhores Brincão de color rojo Já está pronto Já tem sido o bravo Agora na vaciação A quem defende A quem defende A quem defende Senhoras e senhores E tem sido o bravo 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 Ele tem, ou talvez, viendolos no mais pelo físico, uma vantagem do Duende, porque é um treinador mais explosivo, mais corto, ou talvez, se chega a alargar, poderia chegar a dar-selo ao argentino, que tem pinta de, ao não chegar tanto músculo, talvez de não cansar-se tanto, ou tão rápido seria a maneira. Mas sim, tem que ver, estar muito atentos nos próximos minutos, porque o knock-out sempre estava aí para o Duende. E se vem na pelea, se vem na pelea, se vem na pelea, eu vejo que se o candidato de pantaloncinhos negros me dá a distância que corresponde, não nega. Bom, um muito bom começo para o argentino, acho que foi uma patada, que foi meio interceptada por o Duende, e o leva a ras de lona, está controlando agora a espalda, não chega a invertir o argentino, e fica montado o Duende aqui. Algo desprolijo, começou por a explosividade, mas... Claro, foi algo que, como, em seguida se regalou. E aí, um armelote por parte do Duende, e aí já consegue a submissão. Ai, 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 por favor, não durou nada, não nos deixou divertir. Bom, acho que vão durar mais as volteretas, mas é um disparate, esta família Pereira é um disparate realmente, né? Não, claramente, podemos ver a explosividade, em seguida, o argentino, acho que vai, tira uma patada alta, o Duende aproveita esse momento para, em seguida, levar a ras de lona, controlar no piso, e terminar a pelea por armelote. Já terminou a pelea, amigos, esperamos a próxima toma, foi cortita a coisa esta vez. Muito boa pelea por todos, por felicidade, e todas dão um abraço. E aí, para o melhorar, a esquerda, 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 a esquerda. E aí, para o melhorar, a esquerda, 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 a